Quando surge o alviverde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a leudade em padrão Sabe sempre levar de vencida E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nosso alviverde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Parabéns Palmeiras Parabéns Palmeiras Parabéns Palmeiras Parabéns Palmeiras Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti